Música Foi uma apunhalada no peito, nas consciências, na força de todas nós. Mas ao mesmo tempo, imediatamente depois, a força, essa força que ela transmitia nas suas lutas, nos seus projetos, nas suas ações diárias, essa força se multiplicou dentro de mim, dentro de cada uma de nós, dentro dos corações e das vidas das mulheres negras. Comentar um pouco sobre a questão das mensagens de ódio e toda essa questão que está acontecendo nas redes sociais, tanto com as mentiras inventadas quanto as mensagens de ódio em relação à morte da Marielle, acho que isso está muito relacionado com o momento mundial que está se vivendo, tanto de uma crise como de uma subida do que podíamos chamar, eu considero, pelo menos uma espécie de neofascismo. No miércoles 28 de fevereiro de 2018, foi nombrada portavoz da Comissão da Câmara de Concejadas, responsável de fiscalizar a atuação policial e a intervenção militar em Rio de Janeiro. A morte de Marielle é um símbolo, um triste símbolo dos nossos tempos, das nossas sociedades, do racismo institucional, da lesbofobia, da transfobia, da homofobia. É um símbolo do racismo, do machismo e do patriarcado, mas é um símbolo também da luta que não se assa nunca. Marielle, presente. Preconceito volta a não ter problema na sociedade, acho que isso se reflete muito na Marielle, se reflete muito numa elite que não quer que as pessoas que têm menos acesso tenham esse acesso, as pessoas que já tiveram acesso voltem a ter menos acesso às coisas no Brasil. Acho que isso é muito complexo o que está acontecendo no Brasil agora, porque é uma quebra de um ciclo de progresso, de políticas públicas, e acho que isso se percebe um pouco. Acho que isso se reflete muito na morte de uma mulher negra e vereadora, uma coisa que no Brasil é uma coisa muito rara. Fora TV! Fora TV! Fora TV! Fora TV!